Música Oi com vocês, hoje eu vou mostrar o review da caixa registradora do McDonald's Aqui tem o cardápio Aqui é o de café da manhã, que tem dois hambúrgueres, panquecas e esses dois lanjinhos que eu não sei o nome Que são bem fofos Aqui do lado tem batatas fritas, nuggets, refrigerante, hambúrguer e som Então, aqui na caixa tem várias coisas legais Pode fazer um monte de coisa aqui e aqui dá pra fazer a conta Se é de mais, se é de vezes, se é de menos Aqui tem várias figurinhas, aqui é do McDonald's, que tem uns lanjinhos Aqui tem figurinhas, bonitinhas Aqui tem as cores, aqui é verde, aqui é vermelho, aqui é azul e aqui é amarelo Embaixo tem todos os personagens aqui, que são bem fofos Aqui atrás tem o valor, que é o total É bem bonitinho Aqui é onde passa o cartão, que é bem bonito Então, ela faz isso, isso aqui ela sobe e desce Aqui, aqui tem caixa Aqui tem moedinhas De dez, vinte e cinco E aqui tem cinco Aqui tem algumas notas De dez, de um Uma de dois Uma de dois E outra de dez Deixa eu fechar aqui Ela é vermelha aqui E aqui na bordinha é amarela Gente, aqui tem vários botãozinhos que eles falam em inglês Batata Batata Refrigerante Hambúrguer Aqui eu não sei o que que é Apple pie Outro hambúrguer Hambúrguer McDonald's Feliz Happy Meal Sander E Nuggets Então, é bem bonitinho Conseguiu para um cliente entrar? Amiga O que que você quer? Eu quero McDonald's Feliz Eu... Eu só quero um hambúrguer Tudo bem Vamos ser a fila Um hambúrguer normal e um McDonald's Feliz Qual é o brinquedo que você quer? Eu quero um brinquedo Lúcio do Bem Max Tudo bem Podem esperar na mesa Amiga, esse lugar é bem legal, né? É, eu adorei esse enfeite da mesa Olha, amiga Já chegamos nos nossos noites Tá? Vou esperar o Bem Max Aqui, tome seu Bem Max Ai, é tão fofinho Vou deixar aqui Tudo bem, amiga Agora vamos comer? Vamos sim Então, gente Espero que vocês tenham gostado Beijos Beijos e por favor Se inscreva no meu canal É o meu sonho sair do Bem Mirim Eu faço esses vídeos com carinho pra vocês, gente É porque eu penso muito se vocês vão gostar ou não gostar Se não gostarem eu vou ficar deprimido Se gostarem eu vou ficar meio alegre Porque vocês são muito legais Não se esqueçam de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar com seus amigos Tchau, gente, até o próximo vídeo